Manhã de tudo meu, que cedo entardeceu De quem a vida eu sou e sei, mas eu serei Um beijo bom de céu, em cada tarde vou virar Sorrindo de manhã Você 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 Tristeza que eu criei, sonhei você pra mim Terás pra mim, mas só Você 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 Um riso lindo a luz, a paz de céus azuis Sereno vem de amor Em mim Tristeza que eu criei, sonhei você pra mim Pegas pra mim Você 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 Obrigado.